Música 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 Fala galera da Alerca Tudo bem com vocês? Clay tarouja mais uma vez aqui mostrando agora um Projetinho Isso aqui que vocês estão vendo aqui é uma câmera Infrared Modelozinho antigo, bem velhinha mesmo Que tem aqui em casa Tem o meu monitorzinho aqui feito com Uma telazinha auxiliada de DVD automotivo Aquela que fica no banco de trás Encosto do banco né, encosto de cabeça Tá lá, essa minha bancada Que bagunçada aqui, que tava trabalhando aqui agora a pouco Certo E o que eu quero mostrar pra vocês É isso aqui ó Você olha assim Nossa, mas o que é isso Tá escuro aqui né Vamos lá, deixa eu desconectar ele aqui Fica melhor pra vocês verem Agora sim Aqui é um conector RJ45 O mesmo que é utilizado em cabos de rede Cabo Multilan Cabo UTP Alguns conhece de maneiras Diferentes E nisso Eu vou entrar com 4 câmeras aqui No cabo UTP E sair daqui Quatro Conectores BNC Esse cabozinho aqui Que tá aqui com balão Ele vai lá pro meu Monitor Certo É isso Como eu só tô com uma câmera Eu não consigo colocar Quatro imagens diferentes Aqui pra vocês verem Mas Eu fiz aqui uma conexãozinha aqui ó Todos os brancos estão no Na minha malha Ou seja, no meu negativo E todos os coloridos Verde, marrom Marrom Azul E laranja Estão no meu positivo E vem aqui pro meu Conector RJ45 macho No momento em que eu coloco Isso daqui Conecto ele No meu aparelhinho Já aparece a imagem ali no meu Monitor Certo E é isso Cada Conectorzinho desse aqui Ira mostrar uma Uma câmera Como eu estou com uma Uma câmera só Eu nem vou trocar aqui Os conectores Mas todos eles vão estar mostrando Aquela mesma imagem Lá do 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 monitor Se mal contar Até porque tá Só enroladinho ali no BNC Tá pessoal E é isso Vai ser muito bom pra testar Pra quem tem pequeno comércio Esse negócio Você tá lá com quatro câmeras no Teste sensório Esse conectorzinho aqui é muito bom Pra você fazer esse tipo de teste É Conector BNC Ou você pode fazer o cabo Ou reaproveitar de câmeras velhas Aquelas minicamp tem muito esse cabinho aqui Você vai aproveitar e simplesmente só Conectorizar aqui no RJ45 Valeu Gostou aí? Dá um joinha Beleza? Se inscreva aí no canal E E é isso pessoal Qualquer coisa estamos aí à disposição Qualquer coisa nos comentários A gente tira qualquer dúvida Beleza? Valeu! Tchau 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 Tchau